Esse é o roxinol que você ouviu falar Esse é o roxinol que você ouviu falar Joga puleira no lobo, treininha de garara Prefis do tapo para o goi roxinol Nossos agradecimentos, nosso muito obrigado Comissão, jogadora, tenta a saída agora do goi roxinol Encerramento, obrigado, três minutos Adeusinho, adeusinho, adeusinho que eu já me ouvi Adeusinho, adeusinho, adeusinho que eu já me ouvi Aqui ficou a lembrança que o roxinol deixou Que eu vou, corei Adeus, exato, corei Adeus, exato, corei Adeus, exato, corei Pelo atraso ou não atender a primeira chamada Então agradecer ao boi roxinol Que vai sair e abrir espaço para que o boi roxinol